A CIDADE NO BRASIL Eu tenho um sonho e vou vencer Sei que custa mas vou lá chegar Não deixes ninguém te dizer Que não faz sentido sonhar Carrego a esperança por dentro Mudar de vida num momento Lutei contra churras e ventos e não desisti Porque eu não pago grupos E eu nunca desisti Eu faço acontecer que eu não pago grupos Eu nunca desisti Eu faço acontecer que eu não pago grupos Sinto o calor das chamas ao meu redor As dúvidas eu conheço de cor Mas vou quebrar barreiras e recordes Porque se o caminho é longo o objetivo é bem maior Eu vou tentar de novo se tiver de ser Quem sabe faz a hora ou faz acontecer O momento é agora Eu tenho um sonho e vou vencer Sei que custa mas vou lá chegar Não deixes ninguém te dizer Que não faz sentido sonhar Carrego a esperança por dentro Mudar de vida num momento Lutei contra churras e ventos e não desisti Porque eu não pago grupos E eu nunca desisti E eu faço acontecer que eu não pago grupos E eu nunca desisti E eu faço acontecer que eu não pago grupos Se for falar de onde eu cheguei pesquisa o meu início Talento é apenas 10% o resto é compromisso Dizem que o homem quando sonha faz o que é preciso E eu fiz agora acontecer com esforço e sacrifício E se acreditas estou para descer Erga a cabeça e luta sem tempo a perder Depois da noite escura vem amanhecer Faz o que tens a fazer Tenho um sonho e vou vencer Eu tenho um sonho e vou vencer Sei que custa mas vou lá chegar Não deixes ninguém te dizer Que não faz sentido sonhar Carrego a esperança por dentro Mudar de vida num momento Lutei contra chuvas e ventos e não desisti Porque eu não pago grupos E eu nunca desisti E eu faço acontecer que eu não pago grupos E eu nunca desisti E eu faço acontecer que eu não pago grupos E eu nunca desisti 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 Obrigado.